Eu sou Margareth de Castro, professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Nesse momento, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre vacinação. E eu estou numa situação especial para falar sobre esse tema. Eu não tive oportunidade de me vacinar contra a poliomielite. E eu carrego, desde os 10 meses de idade, as sequelas dessa doença. Nesse momento que as vacinas contra o Covid-19 começam a surgir, eu peço a você que não tenha medo. As vacinas são seguras, as vacinas não têm efeitos colaterais. E essas vacinas nos protegem contra internações e, principalmente, contra casos graves que necessitam de internações em UTIs. Portanto, quando chegar a sua vez, não tenha medo. Vacine-se. Se inscreva no Bicl smart energy! Legenda Adriana Zanotto